Hummm, que da hora com vocês Mafalda nessa porra! Música Boca do céu, olhos pro mar Cedo de manhã, quando eu olho no espelho Abro a janela, deixo a cidade entrar Penso que é o mar Eu escuto o mar Música Boca do céu, olhos pro mar Cedo de manhã, quando eu olho no espelho Abro a janela, lembro do encontro que sucedeu Entre quem nem buscando estava Música 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 Não tenho mais 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 O tocque quebra mais não se pensa, apresenta só. Tchau. O terror do tal, de todo mundo, o terror do tal Na tarde da CDT tem uma história pra cumprir A mamãe da putaria que chegou pra te ensinar Cê manda chupar, tu vai chupar Cê manda botar, bota tudo Cê manda chupar, tu vai chupar Cê manda botar, bota tudo Cê manda chupar, tu vai chupar Cê manda botar, bota tudo Falaram de putaria, cheguei quente com o som Deu disposição de sóbrio, eu, MC Karol Propaganda enganosa, não vem cantar de galo Aqui é Heavy Body, Karol e quebra a barraca Só piranha nova, ela é piranha há muito tempo Agora a joelha e mostra o seu talento Cê manda chupar, tu vai chupar Cê manda botar, bota tudo Cê manda chupar, tu vai chupar Cê manda botar, bota tudo Cê manda chupar, bota tudo Cê manda botar, bota tudo Cê manda chupar, bota tudo Cê manda chupar, bota tudo Cê manda chupar, cê manda botar, bota tudo Cê manda chupar, bota tudo Cê manda chupar, bota tudo Tchau. 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 E aí Que a mulher tarada O bagulho ta sério, gata ta cheio de tesão Tão quase chegando no base Tão quase chegando na base Não é brincadeira não Então vai abaixar meu short Ítimo usado Loracho Prado ok Sempre trajado No bolso Maló Independentemente vai rolar O peito certo tudo indica Essa noite vai ser foda Cozinhas daquela mais profeta Lost Boys O maior coletivo de arte e visuais do Brasil Lost Boys O maior coletivo Chama ela pra futura Claro que é foda Tô acabando moda Abrando nada E não atendo o celular Tirando moda Cheio de mar Achando que eu vou perdoar Pega, pega Pega, pega Por aqui não quer sou eu Não lido falar Pega, pega Pega e chora Pega Veja-me perder Esse é uma falta Obrigado Blastie Boys Blastie Boys Esse é uma falta O cãozinho dos teclados Atenção meninas Olha a cozinha da banda cantando Fala vinha sapada Olha o círculo que eu vou te falar Pererê, quando pode parar Pererê, quando tem que ir pra lançar Se acorde pro lado Posto novinha jogando Sa puda pro lado de cá Pererê, quando pode parar Pererê, quando tem que ir pra lançar Pererê, quando pode parar Pererê, quando tem que ir pra lançar Desce, vai, desce, vai Vai, vai, desce, vai Desce, vai, 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 desce, vai Vai pra frente, vou pra trás O jeito que ele gosta É assim que satisfaz Vai pra frente, vou pra trás Não é assim que satisfaz Desce, desce, vai Desce, vai, desce, vai Se você vê o que eu sinto Não me deixe só Se você for Meu coração deixará de ser sonhador Se você me amar Nunca haverá Lágrimas do meu Se você olhar No céu verão Se estranhar brilhar Não me deixe só 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Relax Take your time And take your time E aí 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 E aí